Vamos falar agora de resgate animal. O grupamento de operações ambientais da Polícia Militar encontra 16 aves silvestres em três cativeiros clandestinos em Samambaia. Três pessoas responsáveis pela criação ilegal assinaram um termo de ocorrência e foram liberadas, mas devem responder por crime ambiental. Os animais foram levados para o centro de triagem e reabilitação de animais silvestres do Ibama.